E aí galera, beleza? Voltamos aqui pra mais um episódio da nossa série de GTA San Andreas. E no último episódio, cara, a gente acabou voltando pra Grove, conseguimos soltar o Switch com a ajuda do Toreno. E com isso a gente voltou aqui, mas só que a gente tá precisando ganhar de volta o respeito do Switch, porque o Switch não gostou da pessoa que o CJ acabou virando no tempo que ele acabou estando preso. E bora lá. Poder vocês pôr fora por um minuto? Eu preciso falar com ele. Você não tem que ter essa coisa juntos. O que você acha que esse lugar vai ser? Você sempre fez bem, deixando os trabalhos meio terminados. Isso é frio, sweet. Mano, nós não podemos cuidar disso de nenhum rapista rapista. Olha, o mundo é maior do que o Switch. Isso é onde as nossas vidas começam e onde provavelmente vai acabar. E não esqueça de onde você veio, Mr. Uppity-ass-nigga. Agora, isso não é verdade. Oh. Alguém só cortou todas as escrituras na parede, desrespeitou sua cidade, e você atingiu como você não dá uma f***. Isso não é verdade. Ok. Tive em seu caminho. Vamos lá. Vamos lá. Você tem um planejamento? Sim, eu tenho um planejamento. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Ok, vamos encontrar esses m*********. Acho que eu não lembro de qual é essa missão. A gente vai... Ok, seep, vamos lá. Parece que eu bati o carro sem querer. Mas aproveitando, se você já tá até aqui, por favor, inscreva-se, dê um like, compartilhe e mande o vídeo pra sua avó, porque se a sua avó for a game, ela tem o meu respeito. Ballas. Ali os ballas. Bora. Não, aqui. Não tem outro. Não tem outro. Tem que começar o tiroteio, CJ. E já tô com pouca vida. Já perdemos, brother. E a polícia casualmente indo embora. E aí, vamos lá. Fudeu. Fudeu. E aí, por aqui. Come on, guarda. Apenas o switch não pular no meio do tiro que tá de boa. Beleza, eles não tão dando a volta por enquanto. Pô. Tão voltando. M4, M4. Põe-la naquele bolo. Ei, homi, o que você está esperando por aqui? Ei, o que você está esperando por aqui? Ei, homi, por aqui. Ei, vamos lá, mano. Eu pensei que estávamos batendo. Deu certo! Toma, 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 toma. Morreu? Bora, switch. Ajuda atirando. Atira, switch! Atira, switch! Pô, o switch gosta de reclamar que a gente não faz nada direito, mas, pô. Ei, não continua. Cadê você matando, switch? Cadê você atirando nos balas? Cadê? Ah, perfeito. Estou quase lá. Estamos quase lá. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Boa, conseguimos mais membros. Eita caramba, morre. Eita caramba, morre. Ei, por aqui. Eita caramba, morre. Suíte, para que você está pulando assim? Vou levar para uma bola de cães. Vamos continuar. Ah, aquilo dali vai ficar marcado então para mim. Você vem com a gente. Acho que não vai me atacar, bora. Eita. Que que deu nisso dali? Ei, família está aqui. O que você está esperando? Tem bala aqui, não é? Já mataram um carinha de nosso? Como? Já mataram um carinha de nosso? Não é isso? Mare também. Isso também, bala. Ei, família, por aqui. Vocês ficam aqui. Ei, homens, vem aqui. Morre. 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 Isso é a mãe. Quem sabe não? Não entendi. Não entendi. Achei que a gente tinha entrado no carro pelo mapinho. Como ele estava ali. Conseguimos sobreviver à primeira onda. Lá embaixo. Ok, ok. Com os caras. Toma. Por que você só atira em mim? Atira no Switch também, poxa. Switch, sai daí. Tem um explosivo aí, Switch. Só deixa ele chegar perto. Só deixa ele chegar ali perto. Só deixa ele chegar ali perto que a gente explode. Toma, 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 toma. Cobram a segunda onda, colete e vida, como sempre. Bora, bora, bora. Parece que o CJ tá pronto pra ir pro colégio, né? Sim, né? É até muito lindo da Rockstar agora que eu vi. Sobe o Switch, sobe o Switch, sobe o Switch. O Plano vai deixar ele chegar aqui, Switch. Mas o Switch não ajuda em nada, cara. Ele não atira, não mata. Aí, matou um pelo menos. Ah, perdemos um dos nossos, cara. Ah, agora você quer ir embora, né? Agora que eu matei todo mundo dessa vizinhança. Você quer ir embora, né, Switch? Vai entender. Ei, homie, o que você está esperando por aqui? Ei, come on, mano. Eu pensei que nós estávamos batendo. Bro, bro. Dá licença aí, cara. Ei, você vai morrer. Pode até vir com a gente. Mas o carro é nosso. Ih, foi mal, foi mal, foi mal. Bora embora, Switch. Bora embora, Switch. Bora embora, Switch. Para aqui, o Switch ainda senta no banco de trás. Ô, vacilão. Saca, conta o Carina Grove. Eu matei um gordinho. Você me disse o que, Switch? E aí. Pô, mas o Switch está abusado, cara. Mas então, eu acho que eu já vou ensinando o Plyle por aqui. Eu estou com algumas coisas para fazer. Mas, novamente, se você já chegou aqui, dê um like, inscreva-se, compartilhe. Manda um vídeo para a sua avó, porque se a sua avó for gamer, ela tem o meu respeito. E bora encerrar aqui a missão. Sim, cara, ela me encontrou a minha família atingirando esses bolos. Johnson, o garoto, vai para lá. Ok, cara. Eu vou dar um pouco de dormir, eu estou batido. Aqui, eu peguei isso de um desses bolos de bolos. Provavelmente dinheiro de droga. Aqui é a sua parte. Então, quer dizer que, enquanto eu estava atirando, estava matando os caras, salvando a porra da tua vida, O cara estava pegando o dinheiro dos corpos? Ah, Sweet, mas estou vacilando do cacete. Mas... Nossa, será que... Eu apertei, vai dar o quê? Sei lá. Mas então, mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Um bom dia. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí